A pauta do dia foi composta, entre outras questões, pelo pedido de autorização enviado pelo Executivo Municipal à Casa Legislativa para firmar convênio com o Clube do Comércio a fim de destinar recursos para o desenvolvimento do projeto Canto Coral, do Coral Avante. O projeto plurianual também foi votado na noite de ontem. Ele reúne as metas e investimentos para a administração do município para os próximos quatro anos. Moradores do bairro ferroviário participaram da sessão e pediram para que os vereadores analisem o projeto do novo plano diretor da cidade. Isso porque o plano prevê restrições quanto a construções em áreas consideradas propensas a alagamentos causados por enchentes. Ela restringe as construções na área de 35% do terreno e a proibição, por incrível que pareça, de construção de segundo e terceiro pavimento nas residências. Então, logo numa área onde as pessoas precisam fugir da água, a gente veio aqui hoje lutar pelo nosso direito de poder usufruir da nossa propriedade, de poder construir o que a gente acha correto dentro da cota dos oito metros que a prefeitura prevê. Ainda relacionado às enchentes no município, o vereador Ari Miller encaminhou um requerimento referente à votação do plano de lei que indica a criação do Conselho Municipal da Defesa Civil. Através do Conselho, União e Estado repassam verbas para os municípios atingidos pelas cheias. Isso é uma lei criada no governo passado, o Conselho da Defesa Civil. Nós temos agora com a enchente aqui a Defesa Civil acionada, né? Então nós temos que ter o coordenador. Esse coordenador, esse cargo não foi criado, ele foi instituído por lei e não foi criado. E nós temos que imediatamente criar esse cargo.